Fala aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo, uma Scania branca, bem customizada, tem um monte de acessório nela, essa Scania está com MFC01, está com um rádio da Futabon T8J, está mixado também, foi feito bastante coisa nesse caminhão, toda a parte de pintura, interclima, antena, para-sóio iluminado, grade com os detalhes da entrada de ar, pintura também de para-choque, farol com máscara, pintura de tanque, escapamento, tem Obi-Wan também, pé motorizado, iluminação para todo lado no caminhão, tem calha de vidro também, retrovisor de duas lentes, né, tem acessóriozinho aqui também, né, se tiver detalhe de pintura, tá, toda a lateral aqui, lateral iluminada, escadinha de inox, tem bastante coisa de caminhão, para-lama pintado, tem lameirão no cavalo e na carreta, caixa de ferramenta, caixa de cozinha, corote de água, ah rapaz, tem tanta coisa que eu nem consigo falar tudo ao mesmo tempo, vou ligar ele, para vocês darem uma olhadinha, como ficou, deixa eu aumentar um pouquinho, então vamos lá, vou te dar uma puxadinha nele aqui, para vocês verem, aqui ó, um lampejo de farol alto, né, aqui liga o farol alto, deixa ligado, ou lampejo, aqui temos pisca alerta, desligou, aqui a iluminação, né, de posição, daí acende o farol de milha, acende a escada, lateral, o entre-eixo, a carreta, toda a iluminação atrás do cavalo e da carreta, parasol, tá, no segundo toque, acende o farol baixo, daí no terceiro toque tá vazio, no quarto toque desliga, segunda, tá, aqui temos o câmbio, primeira, segunda e terceira marcha, segunda, primeira, então aqui vira o caminhão, vocês podem ver também que a roda, ela está pintada de preto brilhante, a roda dianteira, outro lado também, escalerta, ah, está em escapamento também, bastante coisa, pé motorizado, andadinha com ela aqui, ó, é, buzina, deixa eu ver aqui mais, tem o pé motorizado também, você dá a trimagem toda para a direita aqui, habilitou, daí você vai descer o pé, descer o pé, abriu o avião e saiu com o caminhão, e aí você pega, dá uma ré, e engatou, aí você vai recolher o pé, recolheu, desabilitou, esse rádio sem mola, ele é um pouco complicado, vira a buzina de novo, volta na primeira, lembrando que no rádio mixado, para você funcionar, o pé motorizado, o câmbio tem que estar na segunda marcha, para você poder habilitar aqui, tá bom? volta na primeira, e anda o caminhão, beleza? vou pôr ele na pista lá, para vocês darem uma olhadinha, tá jóia? valeu galera, obrigado, abraço, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL